Dia das Mães sendo realizado aqui no Quartal da Lima pela sucessão do Maradona do Marcos do Marcos do Marcos do Marcos. A gente vai fazer uma pegueira, uma pegueira, um pegueira. Tchau, pegada. 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 E aí Tchau, pegada. 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 Vamos lá. Realização da Associação Embaradoura do Parque, tão alto. A Câmara da Associação Embaradoura do Parque, tão alto. É a hora, galera. A Câmara do Parque, tão alto. 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 Obrigado. Mamãe, Naivá. Não mexe, não. Não mexe, não. Isso aqui não é barati, não. É um ano de junho! É um ano em partir de dois anos, porque é um ano. Tem 800-15 좋아요! Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado.